1x0, agora ele começou ganhando, beleza Esse saque dele sempre é suportado 2x1 3x1, agora ele está bem Olha lá, ponte, ponte para ele, 4 Mas ele não quer, ele quer atacar Ele quer atacar, ele tem que, eu não jogo assim no ataque se eu estou ganhando 5x1, vamos pôr, ponte de saque 1x1, vai, ponte de saque Nossa, cagade 3x1, vai, ponte de saque 1x1, vai, ponte de saque 4x1, vai, ponte de saque 5x1, vai, ponte de saque Aí, eu ponto pra ele. Aqui é febre? É. Vou pôr de novo pra ele. Sete. Oito. Esqueceu a intenção dele, né? Nossa, ele erra no saco. Não chame, não. Aí, ó. Tá por dois pontos, ó. Pegou. Aí, dez. Só mais um. Só mais um pra ele ganhar. Nossa, sete. Um pontinho só, ele precisa. Quem? O outro. Não, o Kleber não. Ele testou um ponto. Não, o pressão é o outro. Ele não. Nossa, essa cortada dele não precisa cortar. É, a minha cama. Êêêê. Ganhou. Ganhou.